Continuando aqui o exercício, vamos lá, pessoal. Nós vamos para a parte 2 aqui. Agora, onde a gente cai aqui na parte 2, pessoal? Num laço de... O quê? Repetir. Então, após a mensagem aqui, gente, ó. Então, após a mensagem, ensino uma nova peça na balança para validar, eu vou cair no laço de repetição, que eu vou chamar ele de... Enquanto. Beleza? Só que agora, para eu colocar aqui a condição do laço de repetição, aqui em cima eu vou criar uma variável chamada de... Peso... Peso... Atual. Beleza? E eu vou inicializar meu peso atual... Logo lá, antes de entrar no laço, com zero. Vamos imaginar que a minha balança começou zerada. Beleza? Agora, aqui que entra o laço de repetição, gente. O que eu acho que a repetição vai fazer? Se o peso atual for maior do que a tara, eu... O que ele faz? Ele executa o quê? Todas essas... Instruções aqui. Não é? Se não for, ele fica escrevendo a mensagem, ensina uma nova peça na balança para... Validar. Então, olha só. Enquanto o meu peso atual for maior... A gente pode fazer assim, ó. Do que a tara... Eu executo... Vou copiar aqui a condição que está aqui, ó. Enquanto o meu peso atual for maior do que a tara... O que eu vou fazer? Eu vou fazer as variações, certo? Se não... O que eu vou fazer? O que, gente? Enquanto o peso atual for maior do que a tara... Só que aí eu tenho um porém aqui. Eu acho que a gente vai precisar mudar. A gente vai ter que mudar esse cara aqui, ó. Por quê? Vocês vão entender por quê. Vamos mudar aqui a condição. Enquanto o meu peso atual for menor do que a tara... O que é que eu preciso fazer? Eu vou informar o usuário para inserir o meu valor, né? Vou falar assim, ó. Insira uma nova peça na... Na balança, não é, não? Insira, ó. E em seguida... O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele... Como a gente não tem a balança conectada aqui... Eu vou ter que fazer uma gambiarrinha aqui. Que é o quê? Por favor... Vou digitar aqui a mensagem, ó. Informe... O valor do... Peso atual. E aqui eu vou colocar um leia... Peso atual. Certo ou não? Pera só. Enquanto o meu peso atual for menor do que a tara... O que ele vai fazer? Ele vai ficar perguntando aqui, ó. Informe o valor do peso atual. Certo? E... Vai mostrar a mensagem... Insira uma nova peça na... Balança. Beleza? Até aqui, gente? Vou colocar nessa ordem aqui, ó. Tranquilo, gente? Olha só. Na prática aqui o que está acontecendo, ó. Peso mínimo, 2 quilos. Peso máximo, 3 quilos. Peso da tara, 1 quilo. O que ele está falando aqui, ó? Insira uma nova peça na balança. Ele até repetiu aqui a condição, né? Deixa eu parar aqui o programa. Vou até tirar esse cara aqui para ele não repetir. E vou pular uma linha aqui, ó. Barra N para pular uma linha. Olha só. Peso mínimo, 2 quilos. Peso máximo, 3 quilos. A tara, 1 quilo. O que ele está falando aqui, gente? Informe o peso atual. Vamos supor que o peso atual seja 0,5. 0,5. O que ele faz? Insira um novo peso. Por quê? 0,9. Por que ele está pedindo isso aqui toda hora? Porque enquanto o peso atual for menor que a tara, o que ele vai ficar perguntando aqui? O que ele vai ficar perguntando aqui para o usuário? Vai inserir uma nova peça. Inserir uma nova peça. E vai pedir para o usuário digitar o valor. É porque eu não tenho, nesse momento, não tem como conectar aqui a balança com o Portugal, né? Naquele exercício que eu mostrei para vocês, eu tinha um simulador de balança que mandava o valor do peso para o software, certo ou não? Nesse caso aqui, eu não tenho como fazer isso. Tem? Né? Tem ou não? Não tem. Então, eu tenho que ficar pedindo para o usuário. Agora, a partir do momento que o peso atual for maior do que a tara, o que ele vai fazer? Ele vai sair dessa condição aqui, não vai? E a partir do momento que ele sai dessa condição aqui, o que ele vai fazer? Ele vai cair aqui, ó. Está vendo? Está vendo aqui, gente? Sim ou não? Ele vai cair aqui na validação do peso. Vamos esquecer primeiro essa flag valida peso, depois a gente mexe com ela. Aqui, esse valida peso aqui, o que ele faz? Esse validando peso aqui, ele vai... Então, se ele sair dessa instrução enquanto aqui, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim para o usuário, ó. Escreva. E aqui ele vai colocar assim, ó. Validando peso. Deixa eu ver se o Portugal tem uma instrução chamada tempo aqui, ó. ou timer. Eu acho que não tem. Deixa eu ver se o Portugal tem como colocar um timer. Será que tem como dar um delay no Portugal? Vamos ver aqui, ó. Ó. Delay no... Portugal. Vamos ver se ele tem. Será que ele tem como colocar delay? Eu acho que não tem. Eu acho que ele não tem. Eu acredito que no Portugal não tem como dar um delay. Deixa eu ver se ele aceita o Estrão. Aguarde. Eu acho que ele... Será que ele já tem? Não, não tem. Infelizmente, não tem. Bom, como no Portugal não tem como dar um delay, gente, paciência. Agora eu vou pra onde? O processo de validar? São, né? Então, depois que ele escreveu validando o peso, o que eu vou fazer? Vou colocar um C aqui, ó. Se o peso atual for maior ou igual ao peso mínimo, certo? E o peso atual for menor ou igual ao peso máximo, o que ele vai fazer, pessoal? O que ele vai fazer, gente? Não. Validando o peso, não. Aqui, ó. Eu já estou aqui validando o peso. Ó, gente, presta atenção, gente. Ó, já estou validando o peso aqui. É que o delay eu não consigo colocar. Mas agora eu já estou na tomada de decisão. Então, se o peso atual for maior ou igual ao peso mínimo e o peso atual for menor ou igual ao peso máximo, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer, gente? Professor. Oi. Não quer tentar colocar o delay? Não consegui. Depois a gente tem que pesquisar para ver se é possível. Mas aqui, pelo menos, não aceitou. Pode descrever. Peça aprovada. Mas ele aceita? Aceito. Vamos tentar, então. Delay? Isso. Assim? Dois segundos, assim? Dois mil. Dois mil? Pô, se der certo, ótimo, cara. Vamos chutar de bola. Ótimo. Se o peso atual for maior ou igual ao peso mínimo e o peso atual for menor que o peso máximo, não sabia que tinha como dar o delay aqui. Ótimo. No Portugal. Se não, o que vai acontecer? Peça repro? Repro? Nada. Certo? Vamos testar? Digite o valor do peso mínimo. Dois quilos. Faz o máximo três quilos. Tara, um quilo. Vou colocar 1.5, ó. Insira o meu novo peço na balança para validar. 1.5. É. Ele não aceita. Não aceita. Ele declarou, ele entendeu como uma função, infelizmente. Não aceitou. Não tem como colocar dele aí. Peso mínimo, dois quilos. Peso máximo, três quilos. Tara, um quilo. 1.5. Olha lá, gente. Insira o meu novo peço na balança para validar. Aí eu repeti. Informe o valor do peso. Um quilo e meio. Validando o peso. A peça está? Tá certo? Tá certo, né? Porque o peso mínimo é 2. A única coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, para ficar uma formatação bonitinha, é pular uma linha, né? Pular uma linha aqui. Então, nesse caso aqui, infelizmente, não deu para colocar o delay. Só que depois que a gente terminou, ele volta para onde, gente? Ele volta para o? Peso. A tu? Ao. Né? Você viu que nesse momento aqui, ele executou uma vez só? E se eu quiser receptar isso aqui infinitamente, né? Como que eu vou fazer? Então, por exemplo, aqui. Enquanto o meu peso atual for menor que a Tara, o que ele faz? Insira um. Exato. Aí depois, se for, se não for verdadeiro, ele para de pedir o peso, aí ele cai aqui e faz a validação. Agora, e se eu quiser ficar eternamente nesse cara aqui, o que eu tenho que fazer? Eu posso colocar um outro encontro. Certo? Se eu colocar aqui, gente, um encontro verdadeiro, dessa forma, O que vai acontecer aqui, gente? Se eu colocar um encontro dentro de um encontro, o que vai acontecer? Eu deu um erro aqui, ó. Se eu colocar V da... Aqui é variável, né? Se eu colocar um aqui. Olha só. Se eu pegar toda essa condição aqui, gente. Não entendeu aqui ainda. Quero colocar um acho e a petição infinito aqui, ó. Verdadeiro. Não aceitou. Aceitou? Deixa eu ver. É, é que eu queria fazer um... O que eu fiz aqui é ele pensando no C Sharp, né? Mas vamos imaginar que eu queira ficar eternamente aqui, ó. Executando esse cara. Deixa eu tirar ele daqui. Ele tá reclamando aqui de alguma coisa. Deixa eu fechar. Ó. Eu vou colocar um encontro aqui, gente. Infinito. Por quê? Todo mundo aqui vai entrar nesse cara aqui, ó. Para ele ficar perguntando o tempo todo. Olha só. Vamos testar. Peso mínimo, 2 quilos. Peso máximo, 3 quilos. Ataro, 1 quilo. Se eu colocar aqui, meio quilo. Insira uma nova peça, balança para o valor. Não deu certo. 0,9. Opa. O peso não tá correto. Se eu colocar aqui, ó. 1,5. Ó. Olha o que aconteceu. O que ele fez aqui? O que ele tá fazendo aqui? Ele ficou repetindo isso infinitamente. Por quê? Porque aqui... O que que tá acontecendo aqui, gente? Ela tá sempre verdadeira. Sempre verdadeira. Verdadeira. Vem? Então. Ah, ele nunca vai executar, né? Aqui eu tô forçando ele ficar repetindo o tempo todo. Sabe por quê, meu verdadeiro? Que é o seguinte. Eu não tenho como simular o peso da balança aqui. Certo ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ou eu venho aqui e coloco o peso atual e volto ele pra zero, pra simular, por exemplo, que ele saiu da balança, ou eu coloco aquela flag, ó. Peso mínimo, 2 quilos. Peso máximo, 3 quilos. Apara 1 quilo. Vamos colocar 1,5 quilo aqui, ó. Olha lá. Informe o valor do peso atual. 1,5 quilo, validando o peso, peça reprovada. Em seguida, ó. Vou colocar um pular em linha aqui também, ó. Pra ficar bonito, ó. Vou colocar um pular em linha aqui pra não ficar misturado. Olha só. Peso mínimo, 2 quilos. Peso máximo, 3 quilos. Apara 1 quilo. Aí ele faz. Assina uma nova peça da balança para validar. Informe o valor do peso atual. 1,5 quilo. O que que ele falou aqui? E depois ele pede o quê? Vamos colocar aqui agora, 2,5 quilos. Peça. Aprovado. E assim ele vai eternamente. Porque dessa forma, quando eu estou jogando o peso pra zero, eu estou forçando o cara a tirar o quê? Apara essa balança. E aqui, ele vai ficar perguntando o tempo todo. Vou colocar aqui a 0,9. Olha lá. Ensina o novo valor. Ensina uma nova peça. Ou seja, não está no valor da cara. Não está na arca cara. Vou colocar 1,6. Olha lá. Peça é a retrovada. E ele vai ficar eternamente. Nessa condição que eu coloquei aqui da flag, gente. Eu coloquei aqui da flag. É só para eu poder... Lembra o que eu mostrei pra vocês no C-sharp? Lembra ou não? Para não ficar repetindo, né? Só que nesse caso aqui no Porto Ball, se eu já voltar o peso pra zero, ele já resolve o problema. Certo? C-sharp poderia fazer isso aí dando um delay de 3 segundos pra peça tá ali? Pode. Pode. Se eu quiser colocar aquela flag ali, eu posso colocar? Pode. Mas só de você fazer peso atual igual a zero, já resolve o problema. É que eu propositalmente fiz esse fluxograma aqui pra simular naquele software que eu tava trabalhando lá no C-sharp. Lembra ou não? Então, naquele software fazia um pouco mais de sentido. Aqui no Porto Ball, como eu não estou recebendo o valor do peso atual aqui da peça, então, o que eu posso fazer? Na hora que eu termino aqui o processo, eu volto o peso pra zero simulando que o operador tirou o peso da balança. Certo? Sim ou não? Sim. Ok ou não? Tudo bem? Fica mais fácil vocês entenderem aqui. E por que que eu coloquei um laço de repetição enquanto aqui, gente? Por quê? Verdadeiro. Pra ele sempre ficar executando. Mas você pode colocar uma condição aqui se você quiser. Entendeu? Você pode colocar uma condição aqui pra encerrar o programa. É que aqui eu quis fazer ele ficar eternamente, né? Então, você percebeu que o laço de repetição enquanto, ele pode ser trabalhado da mesma forma que a condição C. Você pode colocar um C dentro de um C, não pode? E você pode colocar um enquanto dentro de um enquanto. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, pessoal? Gente? Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou postar pra vocês aqui esse vídeo, né? Essa parte 2 e o código no C.A.S. Eu vou postar pra vocês aqui.